O que será que dá água na boca do seu artista favorito? Angélica apresenta Cozinha das Estrelas, os pratos preferidos das celebridades reunidos em livro. São mais de 60 receitas escolhidas pelos convidados do programa Estrelas. Descubra sabores e histórias que tornarão sua mesa ainda mais especial. Experimente e faça de sua cozinha um sucesso. Cozinha das Estrelas, já à venda. Cozinha das Estrelas